Música No vídeo de hoje, nós vamos liderar o gênio da garrafa. Para isso, você vai precisar de duas garrafas de refrigerante de meio litro com a tampa. Cola instantânea, um estilete ou um prego, prego é mais seguro e um pouquinho de corante de alimentos. Além de um pouquinho de água quente e água gelada, o suficiente para encher cada uma das duas garrafas. Você vai começar pegando a tampa das suas garrafas, abrindo aqui e fazendo um pequeno furo no meio delas. Eu vou usar estilete, mas igual eu já falei, você pode usar um prego aquecido ou então uma furadeira. Lembrando sempre, se você for criança, de pedir a supervisão de um adulto, senão você pode se machucar. E isso não vai ser legal. Confie em mim. Música Depois de ter furado as tanguinhas, você vai deixar um furo mais ou menos assim. Não precisa ser um furo muito grande. Você vai colar uma de costas na outra usando a cola instantânea. Música Música Depois da cola instantânea ter secado, ela vai estar assim. É claro que você tem que ter o cuidado de não colar o seu dedo junto com a tampinha. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o corante de alimento, vai colocar aqui umas 10 gotas. Eu gosto de colocar um pouquinho a mais, para deixar uma cor bem forte. Música E agora você vai pegar a água quente, encher esta garrafa. Depois de pegar a água fria, encher esta garrafa. Música Música Essa água também está quente. Então, mais uma vez, é importante pedir a ajuda de um adulto. Música Você pode ver que eu não completei o nível da garrafa de imediato. Porque a água está quente, ela vai continuar expandindo aqui dentro. Se você encher até a boca, é muito provável que esta água vai entornar. Música Agora, eu vou pegar a água fria e vou colocar nessa garrafa aqui, que não tem corante. Música Se depois de algum tempo, você pôs a água quente aqui, ela não expandiu e chegou até em cima, você pode pôr só mais um pouquinho. Música Música Nesse momento, você vai pegar as suas tampinhas e colocar aqui na garrafa do líquido frio. Música Música Deixando ele bem apertado. Depois disso, vem um momento muito delicado do nosso trabalho. Que é pegar essas duas garrafas, fechar uma na outra. E o mais importante, sem entornar principalmente o líquido com o corante. Ainda mais se você tiver em cima de uma toalha na sua casa. Porque o corante de alimento, ele mancha os tecidos. Então, vou tentar fazer aqui bem rápido, sem entornar o líquido. Você pode apertar um pouquinho para tirar o ar que vai separar esses dois líquidos. E aí, o que você vai observar? O líquido branco ou o líquido transparente, sem o corante, ele vai descer. E o líquido com o corante, ele vai subir. Música E depois de muito tempo, os dois líquidos vão estar verdes. Eu vou desembassar aqui um pouquinho, para ficar mais fácil de enxergar. Música E agora eu vou acelerar um pouco o processo. Só vou pegar o vídeo e colocar em velocidade rápida, para ficar melhor de visualizar. Música Por que que esse fenômeno acontece? Se eu coloco embaixo água quente, e em cima água fria, a transferência de calor acontece por causa da convecção. São três maneiras que o calor se propaga. Primeiro, a primeira condução, que é a transferência de calor em objetos sólidos. Em líquidos e gases, o calor transmite através da convecção. E se for por ondas eletromagnéticas, essa forma de transmissão de calor é a forma das ondas eletromagnéticas, que é a radiação. Bom, e o que que é a convecção? A convecção é uma maneira que a molécula quente, que está embaixo, ela tem energia, ela se desloca e vai para cima. A molécula que está em cima, fria, ela também desloca e vem para baixo. E aí, fica nesse círculo. O quente que está embaixo sobe e o frio desce. Por isso que, cada vez mais, a garrafa de cima vai ficando verde. E isso vai acontecer até que os dois corpos estejam em temperaturas semelhantes. Tanto a garrafa de cima, quanto a garrafa de baixo. Então, se você lembra, lá nos seus livros de ciência, naquela administração de o quente sobe e o frio desce. Você lembra que é uma setinha para cima e uma setinha para lá. Mas aqui, você viu que conforme o quente vai subindo, ele não sobe retinho para chegar em cima e descer retinho. Ele sobe fazendo vários movimentos igual a uma fumaça. Por isso que a experiência chama, libertando o gênero de garrafa. Porque a fumaça vai subindo até chegar aqui em cima. Mais vídeos com esse aqui, você encontra a cada segunda-feira, aqui no canal Ciências Divertidas no YouTube. Até lá! Tchau, tchau!